1h41 Cheiro de fumaça e ventania 1h41 6h44 1h41 1h42 1h42 3h48 O sol está descendo 16h58 Trânsito em baixo O barulho inconveniente Engraçado que ontem Estava conversando com meu filho Nós saímos Chegamos em casa às 14h O sol estava aqui Mas o brilho nas ruas Parecia que era final de tarde O brilho do sol estranho Acertado Sobre a frente Furia Chuva São Vicente Vitoral de São Paulo Está chovendo Lá 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 E está frio Acertado Boa noite pessoal